Se o Senhor tocar as minhas olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo, quando Teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Toca-me, toca-me. Toca-me, toca-me. Serei o mesmo, eu jamais serei possível. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei mesmo. Eu nunca vi o mal. Torna-me. Torna-me. Solta o meu coração E esse ar em mim algum caminho Ah, meu Deus Cria-me por Teus caminhos Tua palavra eu vou dar Para os Teus caminhos Eu jamais serei Qual que é a emoção de ser batizado aí? A emoção que você está sentindo nesse momento? O que representa para você esse momento? Eu estou emocionado para poder falar que eu vou chorar mais uma vez Mas, sabe, parece que a gente sai mais leve aqui da água E a gente sai mais leve E é o quebra-cabeça, sabe? É a pecinha que Deus fica esperando que a gente tenha coragem De assumir essa responsabilidade E para mim está sendo maravilhoso Foi uma benção e hoje é um dia especial na minha vida Acho que é o dia mais feliz da minha vida Aleluia 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 Isso é o meu clamor